Bom, hoje aqui no Minecraft, a cada 3 minutos, nós iremos ficar mais poderosos, mas tem um porém, com poderes de Jutsu Kaisen, estou jogando uma Adam que tem mais poderes do que qualquer mod, é sério, não tô brincando. Cara, essa Adam tem simplesmente o poder de todo mundo que você imaginar, até da Anja, ou Anjo, tanto faz, como você quiser chamar, que luta contra o Sukuna. E bom, hoje aqui eu, Iron e Condris, vamos ter que testar a sorte, porque cara, tem várias portas de cores diferentes, a porta preta, azul e a branca. E sabe qual o mais interessante? Que literalmente a cada 3 minutos, que literalmente a cada 3 minutos as forças dessas portas aumentam. Resumidamente falando, você pode começar na Adam sendo, hum, sei lá, o cara da fala amaldiçoada, sabe, que só fala salmão, e terminar sendo o próprio Sukuna. Então literalmente o seu poder vai ficar mais forte a cada 3 minutos, e aquele que mais ganhar batalha será o vitorioso hoje. Bom, e aí, de boa? Iron e Condris, preparados? Porque o PVP inicial vai ser PVP de trocações de soco! Prontos? Nossa! Vamos lá então, preparados? 3, 2, 1, e vamos nessa. Quem sobreviver... Eita, usando dash, amigão. É? Usando dash. Caraca, caraca, caraca. Bom, mano, essa... Ah, esqueci uma coisa! Cliquem no botão, cliquem no botão! Rápido! Aê! Pronto! Aê! Vocês vão entender, ligaram? Ah, peguei um aqui! Beleza! Aê, vambora! Ah, é, Iron? Vamos! Ah, entendi, Iron. Entendi, Iron. Então você quer batalhar contra eu, né? Ah, é, Iron. Ah, é, Iron. Ah, é, Iron? Que isso, cara, tá de katana aí. É forte isso aqui? Não sei, cara, você não me acertou, tenta aí. Como não? Olha aí. Ah, dá meio coração. Tá de sacanagem, então vou no soco. O soco, pelo menos, dá mais. É, o soco, pelo menos, se eu carregar, dá mais. Tô tentando... Vou dar todo mundo. Cara, é porque você tá usando errado a tua espada, mano. Ah, entendi agora. Eu acho que você... É, eu acho que você pegou uma bem boa, mas tá usando ela bem errada. Ah, entendi. É, tem skill, pô. Tá, eu comecei a tomar dano agora. Minha vida começou a descer. Vocês não estão tomando dano? Eu tô. Meio coração, mas tô. Beleza. É, vai ser uma batalha um pouco longa, mas... Bom, quem acertar mais ganha. Toma! Toma! É porque tu literalmente... Tomou muito, né? Cara, se eu acertar um Black Flash aqui, eu acho que quem tomar vai de F na hora. É, então eu tô com medo muito disso. Se vier um Black Flash, um Black... Cara, essa batalha... Pelo menos a batalha dessa addon aqui é bem boa. Tipo, ao contrário de muita addon, essa addon tem uma batalha bem boa, mano. Olha isso. A gente tá literalmente a mão cota aqui pra se derrotar. Vocês já tem muita vida. Todo mundo está atrás de mim. Eu tô atrás de mim. Tá com uma barra. Eu também. Vocês dois estão com uma barra. Mano, vocês estão muito na merda então comigo. Me desculpa. Porque eu tô com todas as barras. E digam mais, eu tô com todas. Não, é impossível. É sério. Não tô brincando. Tô com todas as barras. Vocês já sabem que focar, né, Aero? Eu acho que eu fui muito... Pode vir, pô. Ah, pior que não tá muito tanque. Eu tô... Acho que eu tô muito... Eu tanquei muito vocês, mano. Eu tanquei, tipo, muito, muito... Opa! Sei lá. Tá chegando tudo. Vou morrer já. Já era, foi. Ó, foi pelo fogo. Não, foi eu que derrotei. Beleza, menos mal teu. É o segundo, porque me derrotar tu não vai, né? Você tá ligado? Ah, eu tento. Nossa, mas nem se tentar muito. Ai, ai. Mas nem se tentar muito. Nem se tentar muito. Nossa. Ô, eu vou dar uma dica. São mais um, acho que eu já vou. Eu tô perdendo uma barra de vida agora, tá? Nossa, acabou então. Nossa senhora, caraca. Que PVP. Bom, então eu sou o primeiro. Calma aí, galera. A gente precisa de fazer algo aqui. Ó. Ufa, ainda bem que tinha uma aqui, né? Ainda bem. Aí. Preto! Minha cor. Opa! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quem é o próximo? É o Condris. Eu... E, 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 e... O branco. Minha cor também. Ah, era azul. Você pôr azul. É. É que a roupa do Ares anda verde. Da próxima vez a gente ainda colocar uma porta verde pra você, mano. É assim. Pra mim que você pega o verde. Ô, detalhe. Você sabe como é que são as regras, né? São literalmente a cada três minutos, tá? Então, bom. Durante esses três minutos você pode escolher entre se esconder dentro do mapa. Tu não pode sair das áreas das árvores, por exemplo, tá? E você pode escolher também entre se esconder ou batalhar. Se você tiver pegado algo muito forte, você pode batalhar com seus inimigos. Se não, você pode se esconder. Entendido? Uhum. Beleza, beleza. Bom, cada um a sua porta. Tá, beleza. Essa aqui eu vou me esconder, pessoal. Tá de sacanagem, mano. Eu peguei um negócio... Você tá bem sincero? Pô, é que eu peguei uma habilidade que não tem nada a ver, mano. O que que eu vou fazer? Bater palma? Ele pegou o todo. É, mano. Olha lá. Eu só posso bater palma, mano. Ah, legal. Eu bato palmas. Será que eu tenho alguma coisa além disso? Claro que não. Eu só bato palmas. Vamos fazer um combinado nessas batalhas iniciais sem Regeneration? Porque eu acho que todo mundo pegou uma técnica muito fraca. Qual a técnica de vocês? Sendo bem sincero, nem sei qual é a minha, mano. Um caudicuruz... Curuzu? Sei lá. Ah, é o do anjo! É do anjo! Mas isso serve pra remover a técnica, não é uma habilidade. Não, então. Serve pra remover a técnica dos outros. Entendeu? E você, Iron Man, o quê? Tô de dago. Ih, rapaz. 3, 2, 1... Valendo, né? Perda pra quem tem! Perda pra quem tem! Não, não vem perto de mim, não. Eu vou te teleportar pro Iron Man. Muito bem. Não, não. Mano, ainda bem que eu tenho literalmente um teleporte. Eu posso teleportar pra qualquer lugar, velho. Eu tenho 3 minutos pra... Meu Deus, o que foi isso? Voou um negócio em cima da minha cabeça, mano. Meu Deus. É do Iron Man. Ah, não, sou eu. Ah, não, sou eu. Sou eu que faço isso. Pô, Iron, tu é o mais forte, irmão. Nossa! Eu tô se escondendo também. É sério? Hoje tá se escondendo. Oxe, tu é maluco, é? Tô um pouquinho. Oxe, tu é o mais forte, mano. Por que você tá se escondendo? Ah, cara. Não sei. Porque tá todo mundo escondido aqui? Eu também tô. Aparentemente, sim. Eu não vou pra cima de ninguém nesse aqui. Minha técnica é uma bosta. Eu não tenho nem como ir pra cima dos outros, velho. Eu tô bonitinho. Ah, então eu vou pra cima do pessoal aqui. Já encontrei o Iron. Bom, isso daí. Me encontrou, Ana. Falar a verdade. Vou cacar e a coragem. Mano, Iron, qual é teu problema? Por que você tá se escondendo, mano? Meu Deus. Você tem até expansão de domínio, cara. Qual é teu problema? Ah, eu tô com dificuldade pra ativar esse negócio. Calma aí. Mano, você tem que colocar um... Ah, ele não sabe ativar a técnica. Primeiro slot da hotbar, irmão. E aperta com o botão direito. Tu consegue, vai lá. Ah, finalmente. Então, né? Ih, rapaz, agora eu corro. Então, né? Eu não preciso. Não, agora eu sou em Geekon. Eu não preciso de correr do Iron. Manda bem real. Eu tenho até uma estratégia. Caraca, que isso, mano? Contra, ele tá caçando o Iron. Tá acontecendo, velho. Não, eu tô tentando achar você. Ah, você tenta me achar. Mano, não adianta. Você pode me achar, mas não vai adiantar nada. Quer ver? Tô aqui, ó. Parado. Por causa. Ah, tô vendo, tô vendo agora. Tá bom. Cola aí. Ah, bom. Tá de boa, pô. Meu Deus, mas tem técnica... Nossa, tem porquê. Ah, e tem aquela técnica... Tem as técnicas aqui no... Ah, mas isso aí é muito fraco pra mim. Nossa, é muito fraco pra mim. É muito fraco pra mim isso aí. Ah, não. Fica teleportando, né? Eu não vou deixar tudo me acertar, né? Isso aí. Opa. Ah, não. Você não vai conseguir me derrotar. Vai bater o tempo, você não vai ter conseguido. Opa. E aí, de boa. Nossa. Tá legal, rapaz. Pega você de stun, velho. É, eu tô... Mano, é porque eu... Se ele te acertar, ele dá dano. Esse é o porém. Mas... É, mas o Iron tem 30 segundos. Ele não vai conseguir derrotar nós dois em 30 segundos. Ixi, cara. Ah, quebrou a minha expansão. Ih, rapaz. Acabou a ter expansão. Que pena, Ironzinho. Caraca, 20. Ah, mas eu tô com a vida cheia aqui. Bom, você tem 20 segundos. Eu não tenho ataque. Que eu não tenho nada o que fazer. Então, bom, só vou brincar. Nossa, deixa. Fica vendo. Eita, que isso? O unido ele tá botando a gente. Sim. Pronto. Mano, você deu até dor de cabeça, velho. Ó, vai acabar o tempo, hein. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ah, não muda nada. Não tem como fazer. Um. Acabou. Olha só, ninguém ganha. É, foi mal, mano. Ninguém ganha. Eu não tinha poder. Eu não tinha o que fazer, velho. Eu não tinha nem o que fazer contra vocês, mano. Eu perdi quatro corações contra o Iron e fiquei no abraço. Bom, eu quero ir pra segunda porta agora. Eu não vejo a hora de ver o que tem aqui. Eu espero que tenha algo melhor. Bom, o fato é, tu poderia ter ganhado, Tyron. É, eu perdi muito tempo ali. Você perdeu muito tempo. Você pensou em se esconder, mano. Cara, foi loucura isso, o papo. Sério, foi muita loucura. Foi loucura. Vai que os dois vêm em mim. Eu fiquei com medo. Nossa, mas eu ia em você fazer o quê? Bater palma? Ah, que antes eu não tinha habilidade ainda, né? É, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu só bato palma, mano. Ué, eu não tenho dano. Eu também nem tenho nada. Eu só consigo desabilitar algumas coisas só. É, tu desabilita a habilidade do cara e eu bato palma pra vocês. O Iron de fato era o único que tinha poderes aqui, velho. E foi o único a correr, não entendi nada. Bom, vamos pra nossa porta, vai. Opa! Agora começou a ficar interessante. Agora eu tenho dano. Agora eu tenho dano, pelo menos. E aí, galera, de boa? Caraca, tá com domínio simples ativado e infinito. Pegou quem, amigão? Cara, nem eu sei, velho. Cara, mas eu peguei o nosso queridíssimo gueto, velho. Gueto? Nossa. Tá de gueto? Aham. Aham. Errou, né? É, né? Deu merda, né? Errou. É, deu merda, né? Bom, eu não... Calma, ele tem maldição? Não sei como é que ele funciona. Nunca joguei de gueto. Só sei que ele é forte perto de nós, provavelmente. Bom, eu sei que tu é forte também, mano. Eu, dá pra vocês saberem... Ah, óbvio que dá pra saber quem eu sou, né? Pela minha cara. Agora que eu fui ver. Vai, um, dois, três e dá-lhe. Ah, de novo? Todo mundo com expansão de domínio e o Sônico, coitado, mano. Como é que pode isso, velho? Vai. Ah, eu vou usar a minha aqui. Vai pra merda, rapaz. Vai pra aposta, rapaz. Ah, foi cancelou, você cancelou. Vai pra aposta, rapaz. Tá achando que esse homem aqui é o quê? Eu sou poucas ideias, eu falo pouco. Nossa, e caraca, alguém aí caiu. Ai, eu não tenho maldição, mano. Eu sou um gueto sem nada. Ué, você não tem nenhuma outra habilidade pra usar? Caraca, eu acho que você tá bobia... Mano, eu acho que vocês dois tão bobeando nessa área, não tá? Pra ser bem sincero. Porque eu sei que o gueto é forte. Ah, tô aqui em cima da sua expansão, tá? Olha. Tô passeando aqui. Por enquanto você não termina a sua batalha aí. Tá com pouca vida aí já, Condris? Cara, pior que não. Tô com pouca vida. Não, muita. Eu até tô com 3 barras e meia. Cara, pior que eu queria ganhar esse aqui, velho. Mas, tipo... Bom, é meio impossível. Eu não tô dentro da expansão e vocês tão brigando aí. Um já tá com 3 e meio. Que eu acho que daria pra ganhar. Porque o Condris não sabe usar os poderes do gueto. E o Iron tá... Bom, o Iron tá tentando. Eu tô vendo só as explosões. Eu tô botando nele. É, eu tô olhando aqui vocês. Eu só acompanho o nome, tá ligado? Eu tô olhando onde tá tendo explosão. Isso tudo é técnica amaldiçoada? Eu só tô apanhando e tentando invocar. Que isso, cara. Com um tanca muito, cara. É, ele é o gueto. Cara, eu juro a você, velho. Ainda tem um bastante vida aqui. Ah, não. Como assim? Ele é o gueto. Ele tá invocando uma de planta. Ah, não. Pegou aqui. Caraca! Pegou aqui, mano. Cara, realmente, definitivamente não sei usar nada aqui do gueto, velho. Sumone privy. O cara tá quebrando minha expansão. Como isso é possível? Merda! Aê! Salmão! É, não pegou. É, pegou sim. Nossa, isso me dá muito dano. Salmão! Ah, não, cara. Salmão! Vou vazar da minha expansão. Me deu dano. Esse explode deu dano. Corre, não! Salmão! É o cu? Ah, é. Bom, eu deveria só estar falando salmão. O contrário, eu deveria estar falando as outras falas. Mas como eu já tô falando normalmente... Volta aqui! Tá correndo porque não corre de mim, não. Pô, ainda tem um minuto. Salmão! Caraca! Meu Deus! Mano, eu tô com uma barra e meia, velho. Salmão! Corre, corre! Tô correndo. É isso. Isso é muito bom. Salmão! Meu Deus! Salmão! Boa! Mata esse... Não, pô, 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 pô. Não posso bobear aqui, não. Não, não. Não consegue andar? Não, é porque eu tava tentando ativar as coisas, mas eu não consigo. Mano, o próximo já é. Salmão! Boa. Errou. Errei? Aham. Isso é sacanagem. Não! Toma! Não! Ah, se escondeu, foi? Eu tô aqui em cima. Então tem sorte que eu só tenho sete segundos e não subir aí, viu? Ah, sim. É, bom, pode descer, vai. Acabou o tempo. Ok. Vamos conseguir te derrotar. Maldito das plantas. Tchau, véi. O que que isso aqui faz? Posso tentar? Bom, preparados então pra próxima porta? Se até agora eram poderes fracos, acredito eu que agora vai ficar poderoso, né? Realmente! Agora vem a coisa forte! Agora pra mim... É, foi legal. Agora pra mim vem a coisa forte. Como é que eu sou isso? Pra mim também. Bom, pra ficar justo eu vou batalhar aqui seu infinito, beleza? Ok, ok. Que eu acho que fica legal, senão o Arya não vai conseguir me acertar nunca, coitado. Uhum. Mas bom, de restante eu vou usar rápido. Vamos lá? Bora. Bora! 3, 2, 1, e... Que comece a graça. Junta todo mundo aí, galera. Nossa! Mas já... Nossa! Não quero que ninguém saia da área, tá bom? Se é pra ter uma batalha, vai ter uma batalha boa. Ué, qual foi, irmão? Essa é da dona. A área ganha essa, hein, pelo menos. É com você, com... Tem. Nossa! Ué, sobreviveu, é? Aham. No anime foi mais, viu? No anime eu já tinha arrancado a cabeça já e o peito, sei lá. Uau, o que isso aqui faz? Caraca, o cão... Mano, o cão é forte com o bicho, véi. É, faz sentido. Sim. Ai! Peguei. Nossa, mano, esse vazio roxo dá muito dano. É óbvio, tu dá muito dano e mim não tapa. Alguma coisa minha, a gente dá muito dano, né? Caraca, dá um dano absurdo, irmão. Tem mais logo o Iron aqui? Ah, não. Sai daqui, pô. Ah, não, de novo, não. O Iron tá coitado, mano. Corri! Nossa, o Iron tá vivo como? Eu meio que eu sei. Tomou barra já. Ah, tá. Caraca, tá muito forte, mano. Analisa logo o Iron aqui, né? Eu só achei... Não, foi lá, Iron. Eu só achei incrível que não acabou aqui ainda, mas vai acabar agora. Nossa! Foi pelo roxo. E foi o Iné que derrotou. É, foi pelo roxo. Fica aí, né? O que foi? Essa batalha é nossa. Não vou, né? Agora é nossa batalha, só que eu só vou ficar dando dash, né? Não sou idiota também. Quer batalhar contra mim, vem no roxo. Caraca, que maldito doge, mano. Quanto você tem de vida, velho? Cara, eu ainda tenho duas barras. Caraca, tá brincando. Usei quatro roxos em você, velho. Olha isso, quinto roxo. Caraca, como que pode um homem ser tão resistente assim, cara? Vamos até o final? Nem eu sei. Vamos. Porque por tempo não vai se derrotar nem ferrando. Então vamos até o final, então. Caraca, batalhar contra o doge é difícil, né? Caraca. Toma, toma. Só que eu tenho algo que você não tem, você tá ligado, né? Já que você tá usando essa porcaria aí, eu vou preferir você com o que eu tenho. Toma, toma. Cara, a merda é que literalmente agora eu não tenho como usar mais nenhuma skill. Você ainda tem muita vida, né? Tenho. Imagino. Quantas barras? Sendo bem sincero, eu ainda tenho duas barras. Duas ainda? Não te arranquei nada de vida? Tudo aquilo que eu fiz? Pior que não, mano. O Toji tem regen, hein? O Toji tem regen? Tem. Ah, cara. Só pode estar brincando, mano. Pior que não. Caraca, o Toji é imortal, velho. Não, pior que não. Acho que se eu tivesse uns vazios roxos aí, daria pra me derrotar, hein? Quantos vazios roxos tem que acertar em você? 500. Bem que eu também sou semi-mortal, tá? Porque eu tenho... Tem regen também? Eu tenho energia reversa. E minha energia reversa é muito alta. Então vai acabando? É, um empate de Satoru, Gojo e Toji. Bom, se você resistiu ao meu raio roxo, me parece até que justo, né? Mano, manda mais um aí, só pra gente ver. Nem consigo. Fica bem paradão aqui. Ih, não consegue. Não, porque eu tô com um cooldown de mil segundos, né? Eu usei... Nossa! Uma das coisas que eu usei foi minha expansão de domínio, né? Cadê? Mandei. Ah, dá um coração e meio. E se eu tava com conta de vida, só pra eu saber? Tudo agora? Tá de sacanagem, vai mandar. Cara, a gente vai ter que decidir isso aqui na última porta. As batalhas até agora foram muito... Justas. Tipo, foi tudo... Só o Iron que... Só o Iron que foi coitado ali de marido. Eu caí no infinito, nossa. Caiu no infinito e depois disso foi de F. Bom, mas agora chegou o momento, hein, galera? Vai ser decidido na última porta. Até agora ninguém conseguiu ganhar nada. Nada. Nada mesmo. Mas na última porta não vai restar nenhum sobrevivente. Da hora! Eu peguei algo muito da hora, véi. Ah, não, eu peguei o Riguruma. Ah, eu peguei o Riguruma. Eu peguei algo legal também, hein? Pegou quem? Pegou quem? Adivinha. Sukuna? Ah, mano. Caraca, o anime... Caraca, o mangá se tornando realidade. O Iron pegou quem? Tá doido? Peguei Diogo. Pegou quem? Pegou Diogo? Diogo. Diogo. Puts. Ih, rapaz. Como que eu falo pra você que tu é o mais fraco, hein? Eu sei. Bom, vambora, né? Agora vai ser até a derrota. Bom, pessoal, já vou logo falando. Eu vou apelar, tá? Ih, rapaz. É, eu vou apelar. Vai. Um, dois, três e... Dale. Dale? Não usou. Nossa. Quem caiu? Foi o Condris. Obrigado, Deus. Ai, vou ficar em silêncio. Tá aqui que você é culpado. Opa! Ferrou. Ferrou. Ah, deu como culpado. Oi, Iron. Oi, oi. Eu já sei. Sabia que minha expansão de domínio volta bem rápido? Ah, tá me tirando. Não tô. Opa, Iron. Você tá sendo acusado de... Ah, tá de sacada. Sou inocente, ainda bem. Merda. Boa, Iron. Tá, agora ferrou. Porque quando eu... Ah, agora ferrou muito. Eu não acredito que eu vou perder o Iron no final, mano. Porque literalmente quando eu perco, quando o cara não é culpado, eu caio, tá ligado? Eu não consigo usar mais nenhum ataque. Caraca, que bosta. Nossa, só tá eu aqui apanhando. Pô, tá pegando no cão. Tá pegando no cão, velho. Eu quero assistir a luta, mano. Cara, você tá assistindo a luta e me beneficiando. Você vai mandar help, você tá. Nossa, Iron, você não consegue me dar dano. Iron, eu confio em você. Caraca, você consegue me dar dano sim. Esquece o que eu falei. Foi um... Algum ataque... É que tá pegando no cão, né? É, então. O acerto garantido tá nele. Quando pega em mim dá dano, mas... O acerto... Nossa, é. Quando pega em mim dá muito dano. Só que quando o acerto garantido vai nele, tá muito suave de ficar de boa aqui. Já era. Ih, quebrou minha expansão. Ferrou. Ah, agora tu tá na bosta. Caraca, será que você agora te chamou pro julgamento e se ferra? Não sei. Boa pergunta. Porque, tipo, você deve ter destruído alguma coisa aí nessa que tu fez. Você atacou o cão. Você usou uma expansão. Alguma coisa deve contar, né? Porque você viu que no julgamento duas vezes em seguida você não... Quebra o... Quebra essa árvore, né? Sei lá, derrota o Condrus ali, mano. Ele tá parado, ele já perdeu. Dá vontade. Então... Que isso? É que você atrapalhou a expansão todinha dele. É, exatamente por isso. Você acabou com a expansão dele. Mas eu creio que toda a expansão dele só me deu dois corações só. É, mas em mim tava dando dano e tava com o acerto garantido em mim. Tava indo em você, porque você tava bugando ele. Aí, ajudeu o cara, pô. É, ajudou eu. Você me atrapalhou. Obrigado. Você ajudou eu, muito obrigado. Ai, não, você tá com tanto de vida ainda. Tô com duas barras. Uma barra e meia, né? Então eu tô na sua frente. Se a minha expansão não pega em você, eu acerto você com outra coisa, pô. Se a minha expansão não vai, outra coisa vai. Caraca, maldito de uma figa forte do caramba. Pronto. Desvio do seu ataque. Caraca, o cara é o desvias, mano. Eu só consigo te acertar se eu olhar no F5, porque na visão de terceira pessoa... Por que você tá me acertando muito agora? Nossa, mano. Já era. Nossa. Mal, deixa eu só testar uma coisa se eu tomei a decisão certa mesmo. Porque eu poderia ter usado a expansão... Sai daqui, com. Você vai atrapalhar a minha expansão. Vai ser. Vai ser aqui, cara. Eu queria tentar usar em você. Deixa eu ver. Inocente. Graças a Deus que eu não te ataquei. Você ia ser inocentado de novo, mano. Ainda bem que eu escolhi usar em você o meu martelão mesmo, porque... Se não, eu poderia muito bem perder nesse final. Eu ia ficar sem técnica e você arrancaria o restante da minha vida e usaria a expansão em mim. Bom, reclama do Condris aí, mano, que ele tava lá no meio da expansão. Eu dei ele. Ele tava literalmente entre a minha expansão e a tua, mano. Tudo poderia ter acontecido naquele momento. Tudo. É, ou você poderia ter sido pego pela minha expansão inicialmente e ele poderia derrotar nós dois de sucrana. Verdade, né? Você já parou pra pensar? Porque eu usei a expansão, tava você e ele um do lado do outro. Se você tivesse sido pego, você ia ser inocente. Eu ia ficar sem expansão. E ele é o Sukuna, então ele ia ter a expansão dele e ele ia derrotar eu e você. Pois é, ainda bem que pegou nele. Eu nem consegui, mano, ativar a minha, velho. Não deu tempo. Quando eu mirei pra ativar o Ineuzou, mano. É, cara, eu não ia perder tempo, né? Eu sei que eu tô batendo contra o Sukuna. O cara que mais fez merda no anime inteiro, no mangá todo. Eu sei que eu ganharia de você na expansão, né? Eu sei que eu tô batendo.